Oi pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai mostrar essas 5 bexigas cheias de surpresas! Hoje o vídeo vai ser de estouros! Deixa o like aí pessoal! E vamos começar estourando qual bexiga, Gigi? É a rosa! Atenção! 3, 2, 1 e já! Tapem os ouvidos! Ai, eu tô com medo! Isso aí pessoal! Tem 3 bonequinhas trolls aqui! A bonequinha e o boneco! Ai que bonitinha! Essa é a boneca, né? Né Gigi? Que linda! Ela quer pop! Bonitinha, né? Eu só sei o nome de uma aqui! Não sabe o nome dela? Se vocês de casa sabem o nome dessas duas, deixe aí nos comentários pra gente! Essa aqui é a princesa pop! Que linda! Agora qual que você quer, Gigi? É o azul, azul, azul! Azul? É! Vamos ver a azul então! Olha! O que você acha que tem aqui dentro? Não sabe que dá, Gigi! Não sabe, né? Surpresa! Atenção! Atenção! 3, 2, 1... Azul! Atenção! Uma vovó favorita! Olha só que lindo! Que lindo! Que lindo! É o unicórnio da Agnes! Olha que fofucho! Olha e mexe a cabeça Isso aqui é qual, Gigi? É vermelho Essa? Vermelha Então vamos para a terceira bexiga Tô com medo, tô com medo 3, 2, 1 Vermelha Nossa, quanta cápsula Caiu até no chão, Gigi Olha pessoal, o que a gente pegou O que caiu no chão São cápsulas surpresas O que será que tem aqui dentro? A gente tem que colocar na água E esperar um pouquinho Vou colocar aqui dentro da água Gigi, ajuda? Assistente? Aí, olha Pode colocar tudo É sucrilhos? É sucrilhos É sucrilhos? Eu quero, eu quero Vamos ver se tá abrindo Ainda não? Mais um pouquinho, né? Enquanto as cápsulas não abrem Vamos estourar a próxima bexiga Qual que você quer, Gigi? É o verde A verde Atenção E... Já Verde! E caiu todo Caiu aqui Vamos ver Olha só que legal Olha só As três irmãzinhas Essa aqui é a Edith Olha aqui Margot Margot A mais velha, né? Mais velha A Margot É, a Margot Olha Essa tá um pouquinho feliz É E a Magnis Olha que linda Ele é a amiguinha dele Que vai mostrar o unicórnio É E tem o unicórnio dela aqui, né, Gigi? É, porque ela quer bexinha É, ela tá feliz que ela tem unicórnio Hora de estourar a última bexiga Que é a amarela, né, Gigi? Vai Um Dois Três E... Amarelo! Uh! Olha aqui o Homem-Aranha Homem-Aranha ficou rodopiando Tem aqui mais um E caiu um no chão Que a Gigi pegou Olha aqui, pessoal São três bonequinhos Este é o Peter Parker Olha, ele tá com a câmera fotográfica aqui Pendurada Muito bonitinho E esse é o clássico Homem-Aranha Olha que legal Homem-Aranha de volta ao lar Está abrindo? Olha aqui, pessoal Está abrindo Está virando ali, mãe O que será que vai ser essas cápsulas? Está quase abrindo, né, Gigi? A sabonete Está meio escorregadio, né? Por isso que parece sabonete, né? Olha aqui, ó Escorrega Olha É o caranguejo mesmo Caranguejo, Gigi Olha aqui, pessoal Por enquanto, só o caranguejo Está demorando para nascer, né? Olha Olha aqui, está saindo outro, ó Está abrindo esse Olha, é um cavalo marinho Tartaruga, ó Uma tartaruga marinha É Ainda não abriu Ainda não abriu Então vamos aguardar Aguardar abrir todos Aqui são os animais marinhos Porque não tem tacão É, que a etiqueta aqui tampou, né? Então vamos mostrar aqui, ó Olha aqui, Gigi Baleia azul, né? Essa é a orca É Esse é o tubarão martelo Este aqui é o tubarão tigre Ó, o cavalo marinho Um peixe espada O polvo Esse aqui é aquele peixe barracuda Um peixe bem feroz O caranguejo Que bonitinho o caranguejo Tartaruga marinha O último, o golfinho Olha que lindo o golfinho E esses foram os brinquedos apresentados hoje no canal Não esqueçam, gostaram do vídeo? Deixe um like E compartilhe com seus amigos E muito obrigada por assistirem Até os próximos vídeos Tchau, tchau Clique em um dos vídeos para continuar assistindo Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva E at消 BS É muito obrigada por assistir